Lápis e boate na mão e hoje pessoal eu trouxe aqui pra vocês a ovelha do Minecraft Eu sinceramente nunca joguei, mas como vocês gostam aí, eu sei que tem muita gente que gosta de jogar Minecraft Eu trouxe aqui pra vocês essa ovelha, a cena que mais me chamou a atenção do filme Então sim, bora desenhar e eu fiquei sabendo que essa ovelha é uma ovelha secreta, né? Se você que manja de Minecraft entende, já jogou bastante e já viu essa ovelha no jogo Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Galera, vamos lá então começando Eu vou fazer essa ovelha de uma forma bem simples, né? Cabeça, vamos fazer um quadrado, que tem tudo a ver com Minecraft, né? Tudo quadrado E a gente vai fazer ali a linha paralela Vamos trabalhar o nariz também no quadrado Vai ser muito simples, ó, vai ser chuchu, beleza fazer esse desenho, ok? Galerinha, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui que toda semana tem vídeo novo Então, sim, bora desenhar! Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Tá aí pessoal, desenho finalizado Tô só fazendo as graminhas aqui embaixo Pra não ficar sem nada aí Mas eu gostei de fazer E aí, você gostou? Você conseguiu fazer? Você conseguiu? Comenta aqui embaixo do vídeo, beleza? Vou deixar agora mais dois vídeos pra você estar acompanhando e praticando os seus desenhos Fechou? Valeu, um grande abraço, fui!